Música Vila, seus cabelos é da hora Seu papel violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha brasilha amarela Trata em portas abertas Pra mudar a gente se amar Em látios e sântios Pois você é minha pintura Me deixa legalzão Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho Música Sperico de Mais gentilha, iai, iai Mas comigo Ela não quer se casar Na brasília amarela Com rodas gaúchas Ela não quer entrar É feijão com japa Despreçada Não quer compartilhar Mas ela lindia Munte o mar do que lindia Vene, vene, vene Você me deixa doidão Paraguai Ela não quis viajar Comprei um reboque Uma calça A viola se ela não quis usar Eu não sei o que faço Pensa, mulher E eu conquistar Porque ela é lindia Munte o mar do que lindia Very, very beautiful Você me deixa doidão Meu docinho de coco Oh, yes Oh, yes Eu, chai, love, e eu Eu, chai, love, e eu